E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Ah moleque, eu tô de boa, tô de boa demais, afinal hoje é Segundona Net2, começamos mais uma semana, feliz semana pra todos E a XJ tá como? Tá braba mano, tá subindo aqui no grau Mas hoje galera, é o seguinte, hoje, no vídeo de hoje a gente vai ter que conversar um pouco, isso mesmo Porque o Motovlog é aquele rolê de moto e a gente conversando sobre almoço, tá ali? Ah, bora Bom, vamos dar um rolê aqui agora e vamos conversando com o assunto de hoje É a Thay, Thay, Thay! Isso mesmo, a Thay galera, a Thay andou gerando muita polêmica aqui no canal Então hoje eu vou ter que falar dela, né mano, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu tenho que falar porque a galera tá comentando as coisas aí e tal E eu vou lendo os comentários e quando vocês sabem, quando eu vou lendo os comentários, quando vocês nem esperam eu faço um vídeo falando sobre aqueles comentários É, aqui funciona mais ou menos esse pico E bom, se você tá chegando aí agora e ainda não foi inscrito, não esquece, se inscreve aqui no canal Que é de graça, isso mesmo, a produção é de graça, beleza? E pra quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa, vai no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta, garante a sua blusa 021, que tá enviando pra todo lugar do Brasil E tá top demais, tá top demais, então garante a sua Bom, bora lá moleque O que tá acontecendo é o seguinte, mano É, eu fiz um vídeo Na semana passada Junto com a Thay Lá em casa, né Um vídeo que eu pedi pra namorar com ela Pra namorar Foi mal galera, foi mal, foi mal Me empolguei, me empolguei, foi mal, foi mal Então foi assim, a gente fez um vídeo, né, lá em casa Em que eu pedi pra namorar com ela E tipo, ela aceitou, sabe? Ela aceitou e tal Só que tivemos problemas Na execução Aconteceu que É, teve uma galera que ficou brava e tal Porque Porque era brincadeira minha, porque era trollagem Tá ligado? Mas galera, é que é assim, mano Realmente, mano Foi trollagem, a intenção do negócio era fazer uma trollagem Então, tipo Não sei, sabe o jeito que é E tipo, eu e as meninas, a gente é bem amiga assim, sabe? E eu procuro não ter relacionamento, galera Isso mesmo, eu procuro não ter relacionamento Por quê? Porque senão Dá merda, entendeu? Dá merda Eu sei que tem muitos aí que comentam aí Que pensam com a pica, tá ligado? Mas tem que pensar com a cabeça, né? Você não pode pensar só com a pica Olha, meu Deus do céu Que ponto chegamos O que ele tá falando aqui no vídeo? Mas enfim É igual quando você gosta de alguma menina Faz de conta Você tem uma namoradinha aí no colégio E ela é mó interesseira Ela é mó interesseira Você odeia ela Você não vai com a cara dela Você tá louco pra dar na orelha dela Bem dizer Só que você sabe que ela não vale um real Você sabe que ela não vale um real Mas você quer continuar com a pessoa Por causa que ela é gata Porque ela é bonita Entendeu? Porque ela tem um corpão Porque os outros amigos dela Que é ela Porque as fotos dela no Facebook Bomba de like Todo mundo Todo mundo tá tarato pela mina Mas você acaba ficando com a mina Mas isso aí é amor de pica Entendeu? Amor de pica Então você tem que mexer com amor de coração Não mexe com amor de pica não Opa E amor de graça Você já viu? E tipo E as meninas É bem amigas Então Eu acabei trollando E pedi ela em namoro Dei flores pra ela Ela nunca tinha ganhado flores na vida antes Diz ela né mano Mulher você sabe que mete o meu Mete o louco A mulher Tipo Nunca tinha ganhado flor e tal Eu falei Ah mano quer saber Vamos fazer uma trollagenzinha com ela Vamos pedir ela em namoro Vai dar um vídeo legal E ela ainda vai ganhar as flores da vida dela Que ela nunca ganhou flores Entendeu? E teve um pessoal Que ficou bravo comigo Porque eu não pedi de verdade O pessoal queria que eu Beijasse ela mesmo Que eu namorasse ela mesmo Só que galera Mano Não 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 dá muito certo Isso aí vai dar problema Entendeu? Então tipo As vezes é melhor Sim Do jeito que tá aqui Né eles and gentlemen Do que namorando Namorando Não é pressão Galera Ainda mais quando é amiga Assim sabe Pra dar briga Essas crises De ciúme aí É muito mais fácil Você acha que se eu namorasse Com a Letícia Não ia ter o maior ciúme dela Mano E não ia matar uns dois Que olhasse pro popozão dela É Você é doido? Nessas horas É melhor ser amiga Se você for namorado Você passa mal Filho Tá que louco? XJ Tá como? Tá berro Mas enfim galera É Não quero que vocês fiquem bravos Só porque eu não pedi a menina Namoro de verdade Faz parte da vida Faz parte Falando nisso O vídeo tem uma meta de like 250 mil likes Se bater 250 mil likes Eu vou trollar ela Vou trollar ela Vou levá-la no motel Eu quero ver a reação dela E eu levar ela No motel Será que ela entra? Já pensou se ela Sei lá Ela fala Eu quero entrar então Agora você vai melhor Agora você me trouxe Bom Só no vídeo pra gente saber Eu preciso da ajuda de vocês Então vamos atingir a meta Porque a meta afeta a mina Se está ligado Né mano E Meu Melhorei Graças a Deus Estava bem ruim o negócio Cheguei a semana passada Inteira doente 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 Pra caramba A garganta Tá ruim Inflamada Doendo Fui buzinar Pro maninho ali Não tem buzina Que merda Que aconteceu Com a buzina da XJ Gente Meu Deus Eu sei que mano Tava muito zoado Muito Muito Não era pouco não Viu Não era nem Mais ou menos Era muito Tava ruim galera Rui 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 Daí eu tive que tomar Injeção né No domingo Quem acompanha No Insta Sabe E só fui ficar bom Lá pra quarta-feira Isso mesmo Lá pra quarta-feira Essa semana O negócio foi meio zoado Foi meio zoado Mas de pouquinho em pouquinho A gente coloca tudo Nos conformes Não é verdade A gente coloca tudo Pra Pra se organizar Se Deus quiser Hoje mesmo Pretendo gravar mais coisas Vamos ver se Essa semana A gente Grava mais Do que o volume normal Do que a gente grava Afinal Ficar doente Atrapalhou muito É galerinha Vocês acham que trazer Um vídeo por dia Aqui no YouTube É fácil Não é fácil não O negócio dá trabalho Meu amigo Todo dia a gente tem Que ter uma ideia Diferente Todo dia a gente tem Que ter um tema Diferente O negócio é louco Louco Trazer vídeo todo dia Só os loucos Na cabeça Eu lembro Eu lembro que eu tava Trazendo dois por dia Nossa Dois por dia Você vende sua alma Porque o negócio É difícil Postar dois vídeos por dia Dois vídeos por dia Você já fala pra você E cansa Mas Tem sua recompensa Tem sua recompensa Por enquanto A gente tá postando Um por dia Mas a gente conseguiu Melhorar bastante A qualidade Porque quando a gente Tava postando dois por dia A qualidade do canal Foi lá embaixo Foi mesmo Ficou uma merda Os vídeos Começou a ficar uma merda Os vídeos Porque daí você tinha Que gravar Tinha que gravar De qualquer jeito Você tinha que gravar O vídeo O vídeo tinha que sair Meu irmão O negócio era Eu sair o vídeo E isso aí Fica chato Para quem assiste Não tem muita graça Tem que ter O tchá Do negócio O tchá tchá O tchá tchá Tá ligado Se não tiver O tchá tchá Não dá bom Mano É vral Filhos Eita Beiga XJ Calma O negócio É brutal XJ Calma Se entra num bairro Desse aqui Quietinho Negócio A sombra É tudo A sombra É tudo 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 Mas sei que nessa De ficar doente Só esse ano Desse ano Não No passado Já tive que parar No hospital Já umas duas Três vezes É tenso O negócio É tenso E eu não escapo Não Fico doente mesmo Fico doente fácil Da garganta Só da garganta A única coisa que eu tenho De resto De resto Não acontece mais nada Comigo Que eu saiba Tomara Tomara Oremos Vamos manter a fé Que é assim Eu sei que Só minha garganta Que inflama Nem dor de cabeça Eu tenho Nem gripe Muito difícil Me dar uma gripe Quando me dá gripe A garganta vai Não tem conversa É tenso isso E esse matagal aqui Mano De onde que seria Esse matagal Meu Deus Meu Deus do céu Caramba O negócio Tem um matagalzão Aqui mano Vamos ver O que tem pra aqui Deixa eu virar aqui Só desço Explorando Essa quebrada nova Vocês viram que A gente mudou Os motovlogs Mudou muito Né mano Meu Deus do céu A gente tá vendo Uma mata Parece que tem um rio Ali debaixo Será Uh Uh Vai XJ Ó Ó Truco Né Ali só mata Ó Matagalzão Mano Cê é doido Caramba Mó fresquinho Do lado do mato Né mano Ai ai Vai 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 Vamos voltar Vamos voltar Vorte Mike Vorte Vorte Você tá na zona Da mata Vorte Mike Aqui tem umas casas Bonitas hein mano Aqui tem umas casas Top X Top 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 E a mata Fumegana Bom Espero que vocês tenham entendido O assunto sobre a Thay Que eu falei Porque Ficou meio confuso Pra galera Tem uma galera que ficou meio confusa Ainda Eu vejo pelos comentários Mas Podem ficar tranquilos Que Eu sei compreender todo mundo Sei prestar atenção No que todo mundo tá falando E as vezes A gente faz um vídeo ou outro Que falando sobre assunto De comentários Mas é só pra deixar todo mundo Ligadão Tá ligado Pra deixar todo mundo esperto Todo mundo sabendo Do que tá pegando E Porque as vezes Alguém vai lá E me dá uma ajudinha Também nos comentários Quando alguém comenta Algum tipo de coisa Assim meio Pizarrão Meio sinistro Tá ligado É Bruto E bom galera Vamos encerrando esse vídeo por aqui Então se você gostou Não esquece Vamos deixar o like Vamos metralhar o like Voadora no like Nesse vídeo galera Beleza Bom Vamos encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Vão